Luz do meu dia, você é linda, te ver faz voltar o ar Pedaço do céu, minha alegria, todo dia, todo dia Morada do sol, luz do meu dia, você é linda, te ver faz voltar o ar Pedaço do céu, minha alegria, todo dia, todo dia Nos teus olhos, meu corredor No teu corpo, meu medo Na cabeça, o pensamento é Onde é que te querer estar? Onde quer que você vá, baby? Onde quer que você vá Morada do sol, luz do meu dia, você é linda, te ver faz voltar o ar Pedaço do céu, minha alegria, todo dia, todo dia Morada do sol, luz do meu dia, você é linda, te ver faz voltar o ar Pedaço do céu, minha alegria, todo dia, todo dia Nos teus olhos, meu corredor No teu corpo, meu amor, meu amor, meu medo No teu corpo, meu amor, meu medo Na cabeça, o pensamento é É, é verdade que ele está Onde quer que você vá, baby? Onde quer que você vá, baby? Te vejo a tua boca E tudo soa natural Sou amor da minha vida Tô perdido, meu perfume Sua essência de mulher pra tua amor Você me excita E isso é pra toda vida Eu sou teu fome Você linda Linda, linda Você é muito mais que linda Linda, linda Você é muito mais que linda Linda, linda Você é muito mais que linda Se cima Querida, querida, você é muito mais que linda